Música Oi pessoal, bom dia! Finalmente a quarta-feira mais esperada Não vou dizer do ano, mas do mês Chegou a atualização do Soul Riding como prometido Vamos torcer aí pra não ter nenhum bug aí no meio Porque a gente conhece o SSO E estou aqui com o Gary Dente de Ouro Que ele está trazendo dois cavalos mágicos Pra gente estar comprando E dois pets também, né? Pra combinar com os Pocotózinhos Então vamos mostrar aqui esses bichinhos Primeiro nós temos esse aqui Todos estão muito bonitos, viu? Eu já dei uma xeretada Deixa eu ir a pé Está muito bonito A única coisa que eu não gostei Que eu acho que deveria ter opção É o cabelo aqui O cabelo do cavalo A crina, né? Não está desse jeito Eu acho que poderia ser opcional Mesmo sendo mágico Você poder colocar o penteado do Andaluz Porque eu acho que esse cavalo Também ficaria bonito Com a crina solta Daquele jeito, né? Não sei Mas não está feio Está muito bonito O que ele está olhando pra mim Temos esse aqui também Que está muito bonito Olha que lindão Essa marcação aqui no zóio Eu gostei bastante Vou dar uma olhada dentro do cavalo Aparentemente Ai, minha nossa Ok Chega de palhaçada Está bonito também Eu não sei qual dos dois eu prefiro E também não sei se eu vou estar comprando Talvez Vamos ver E temos aqui o gatinho Vai combinar com o cavalinho Muito fofinho Caro pra cacete Mas fofinho Já viu o preço dessa desgraça? R$450, né? Acho que o SSO bebe O pessoal lá cheira cola Não é possível R$450, também Os dois são muito bonitinhos Mas, desculpa Não vale Mas não vale mesmo R$450, a conta Se fosse R$150, R$200 Eu compraria No máximo R$450, nem ferrando Dá pra você comprar uma porra de um pônei, velho E esse aqui também Apesar de ser o cavalo mágico R$950, só porque é o modelo do andaluz Me poupe também Eu estou assim, meio pistola com o SSO Porque, mano Eu adorei a atualização Ainda não vi Vou mostrar pra vocês agora Mas Nos tempos que a gente tá De que todas as empresas aí Grandes estão fazendo Sua parte Essa... tipo... Steam Essas coisas que estão com o Epic Games Estão fazendo promoções Pra galera Poder jogar bastante em casa Também Distribuindo jogos de graça Ou estão fazendo promoções O SSO Não tá mostrando nenhum interesse Nesse tipo De coisa, né E pra piorar Ainda fizeram um pacote especial De Star Coins Com o mesmo preço Que ganha... Eu não sei se é um dos dois Ou os dois pets Junto Na compra do Star Coins Gente, o dólar Tá um absurdo de preço Mas caríssimo Olha, admiro quem vai ter coragem De comprar Admiro mesmo Mas Eu não compraria não Eu tô sem um tostão Pra tá fazendo esse tipo de compra Bom, vamos para o Soul Riding Vamos lá E aí, galera Beleza Cheguei aqui E já estou surpreendida Por muitas mudanças No cenário Incluindo Esse trailer Então poderemos pegar trailer Direto pra cá O que é ótimo Porque na hora do caminho Vindo pra cá Eu já meio que Me perdi E bati nas pedras E tudo Só não sei Qual é Esse transporte aqui Não sei se é o esconderijo Do mestre espião O que não faz sentido Porque ele tá longe Deixa eu ver Se eu acho aqui Lago valideio Não Pista dos druidas Aqui Realmente foi adicionado Um ponto novo aqui Então A gente consegue vir aqui Agora de trailer Top Nós temos aqui Essa pista Toda reformada Ficou bonito Com as pedras em volta Temos um encapuzado Aqui do capeta Com o bichinho dele A rianon aqui Que eu já vou Tá falando com ela E temos esse altar Aqui Tipo Pra fazer algum ritual Alguma coisa Não sei Tem bastante planta Por aqui Tem essas pedras Que tem lá Naquele caminho novo Do castelo Também foi adicionado Aqui Eu não sei se ela já Tava aí Mas eu acho que não Faz tempo que eu não Venho aqui Então eu não lembro Temos um acampamentozinho Ali Uma churrasqueira Quer dizer Fogueira Mas Fazer um churrasquinho Então vamos Falar com a tia Aqui Vamos ver O que ela vai Mandar nós fazer Que bom Que vem nos encontrar Aqui Sars Como está Super nova Acho que ela Tá bem Ganhando muito XP E muito din-din Olha a Alex A rianon Adivinha quem Acabou Com a Fenda Pandoriana Perto do Laço Norte Fenda Pandoriana Zero Alex Que é o de 1001 Haha Ok Do que ela tá falando Hum É isso aí Alex Vou fingir que eu sei Do que se trata O assunto Isso aí Você tinha que ver Eu e o Tim Ken lá A gente era Pura energia Da alma Há sempre algo Ameaçando o mundo Sarah Seja Pandora Darkcore Ou até mesmo Assuntos mais obscuros Parte de ser Soul Rider É encarar as trevas Sempre que ela Decide aparecer Em algum lugar Neste caso Minha leal rede De roedores Foi afetada Por um redemoinho De energia Cor de rosa Que apareceu Acima das montanhas Do laço norte Elas lançaram Algumas castanhas Na fenda Para ver O que acontecia Mas acabou Sem tão inútil Quanto ensinar Boas maneiras A mesa Para Alex Ou retiro A Alex Sim Lucien Vou reembolsar As castanhas A questão é Que precisávamos De uma Soul Rider Para encarar A ameaça imediata Então E a anão Enviou Alex E Jim Ken Para isso E eles cumpriram A meta Aquele portal Cor de rosa Aprendeu a lição Quer dizer Depois De eu ter que fazer Uma correria insana Porque você errou O portal Na primeira vez Aquele caçador De sombras Quase mordeu Minha cauda Ô louco Primeiro Eu não errei Segundo Como é que eu ia saber Que não dá Para fechar uma fenda Só mandando Alguns relâmpagos Nela Por sorte A esperta Alex Encontrou uma solução Você só acertou Com um monte De relâmpagos E aí Sarah Sei que sou Incrível no estudo Mas que tal Dar uma missão Para alguém Que não seja Eu e meu amigão Aqui Já estou vendo Empurrarem Serviço Para mim Verdade A Sarah Já causou Muito impacto Aqui na ilha Isso sem contar Entre as Soul Riders Nós estamos falando De uma tarefa Diferente Daquelas que a Sarah Costuma fazer Quando alguém pede Encarar uma missão É arriscado E há uma grande chance De falhar a cada vez Essa parte Eu já vou explicar Galera Eu não tenho certeza De que são tão diferentes Assim A Sepuna passada Você pediu para a Liz Buscar frutinhas Para o Avalon Frutinhas de acionamento Mágico Que explodem Enquanto são perturbadas Ô louco A canção calma Da Liz Era necessária Era uma missão perigosa Não ria Ah mas agora eu já ri Sarah Você provou ser uma Soul Rider De verdade Mas equitação Soul Riding Pode ser feita De várias maneiras Nesse caso Eu preciso fazer um treino Básico com você Antes de permitir Que enfrente algo perigoso Já não provei Que sou capaz Ô louco Tá todo mundo Muito cheio de si aqui Estou pronto Fazer o que for necessário Vamos lá Soul Rider É muito mais que Calvagar sem medo Rumo ao desconhecido E arremessar feitiços Por aí com uma varinha de runas É sobre o elo sagrado Entre alguém E o seu cavalo Como o elo Que Aydin E seu corcel Compartilhavam Nos tempos antigos Você deve se conectar Com Supernova Ou qualquer outro Dos seus cavalos Que deseja trazer Faça um elo Com seu cavalo Permitirá que a luz De Aydin Flua no seu íntimo E você sentirá a força Para superar qualquer obstáculo Também haverá recompensas Serem coletadas Conforme você mostra Que é capaz Visuais criados Para druidas E conhecimento Que posso compartilhar Com você Mas também Ah Aí ó Vamos ganhar Esse cavalo No final dessas missões Já vou explicar também Olha que cavalo lindão Tá se mexendo Um pouquinho esquisito Porque parece Muito popozuda Mas é bonito Vejo Que se interessou No cavalo corredor Das runas Esses star breeds Especialmente treinados São montados Por guardiões Dos cavalos selvagens Do norte Se você se dedicar O bastante A um cavalo Desse tipo Será dado a você O cavalo Não curtiu não Eu fiz assim Marcas legais Posso raspar Sua pelagem Assim Se chegar Perto de mim Com uma navalha Que fica E a proteja Porque eu vou Dar um coice Tão forte Que vai viajar No tempo Parece eu falando Que falta de humor Ai meu Deus Volte todos os dias Para treinar Técnicas de soul riding Prove que você é capaz Assim se sentirei Tranquilo Para mandá-la em missões Consulte Se quadra notificações Para participar De treinos diários Ok Ao chegar No próximo nível De reputação Recolha sua recompensa Aqui Hum Também tem recompensas Conforme você vai Coisa entender Dominar sua rider Com a rianon Levará um bom tempo Mas no final Você ganhará um cavalo especial Conforme avança Mais as atividades Ficarão disponíveis Prove do que é capaz Rianon Para desbloquear missões Primeira atividade De treino Você conclui A cada dia De hormônio especial Então volte E treine sempre Ok Então é isso galera Gente espera Eu sei que tem muita gente Falando comigo Pessoal passar aqui Mas eu estou gravando Calma que eu já respondo Se aguentem-se Aí vai ver Não estou falando nem oi Para mim Para outra pessoa Mas tudo bem Então é o seguinte galera Nós vamos estar fazendo Treinos aqui Diariamente Se você não quiser fazer Diariamente Beleza Não tem problema E aparentemente Nós vamos estar ganhando Esses prêmios aqui Conforme vai fazendo Os treinos 500 Vai ser um negócio Difícil Trabalhoso Assim Não vai ser Essas missões Que a pessoa Passa 24 horas Acordada E termina de fazer O que eu acho Legal Ah É a Joyce Aqui não é? Ah Olha aqui Quem está aqui Ela veio visitar O cavalinho Participação especial Sem ser Combinado Cheguemos aqui Bom então Nós vamos estar conseguindo Esses brindes aqui E vamos ser mandados Nessas missões Depois dos treinos E aí que entra o negócio Que fica mais difícil ainda Se você falha Na missão Você não pode tentar de novo No mesmo dia Você tem que esperar o dia seguinte Para estar conseguindo Refazer essa missão Então Então Vai ser Assim Demorado Muito Muito Tempo De dias Para conseguir Os pontos Necessários Para tudo E se você falhar Só no dia seguinte Acho que você vai poder Tentar fazer as coisas De novo Então Eu vou começar A fazer os treinos Aqui E se vocês quiserem Que eu fique gravando As missões Mesmo que eu estou falhando Para vocês verem Como é Essas coisas Deixa aí nos comentários Que eu vou gravar Porque se eu for Fazendo Toda hora também Gravar junto Aqui vai ficar muito Comprido o vídeo Mas galera O vídeo de hoje É essa atualização Aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Nós temos uma luva Aqui né Para pegar primeiramente Eu gostei Gostei desse negócio Aqui Gostei do cavalo Gostei do estilo Da missão Vai ser bem difícil Vai ter que Trabalhar demais Para conseguir ganhar Esse Pocotó aqui Então não é qualquer um Que vai conseguir assim Do dia para a noite Vai ser bem legal Quero ver Quem que vai ser A primeira a conseguir Esse bicho Vai ser muito da hora Então boa sorte A todos E eu vou nessa Vou editar logo Esse vídeo aqui Antes que minha internet Caia A delícia Fui É Fui